Eu Estava Para as Praias do Sul Na Cidade de Camboriú E na areia eu caminhava Contra as ondas do mar eu lutei E com muito esforço salvei Uma moça que se afogava Boca a boca foi a solução Devolvi sua respiração Mas um sentimento nasceu Me beijou e feliz foi embora Nem sequer me disse onde mora É sozinha desaparecer Hoje eu vivo ali procurar De Porto Alegre a Caiobá Sufocado de tanta paixão Eu venho pro sul em todo verão Não esqueço seu corpo nas águas do mar Porque pra lhe salvar eu também quase morro Me procure pelo amor de Deus Pois agora sou eu gritando socorro Hoje eu vivo ali procurar De Porto Alegre a Caiobá Sufocado de tanta paixão Eu venho pro sul em todo verão Não esqueço seu corpo nas águas do mar Porque pra lhe salvar eu também quase morro Me procure pelo amor de Deus Pois agora sou eu gritando socorro Não esqueço seu coração Não esqueço seu coração Não esqueço seu corpo nas águas do mar Não esqueço seu coração É sozinha do mar Ou seja, de Porto Alegre a Caiobá A CIDADE NO BRASIL